bom vou fazer um videozinho aí sobre comparativo pessoal tem muita dúvida de compressor de ar qual o seu propósito no meu vou falar que o cold eu tenho bloqueio a ar eu quero quando faço trilha maioria também esvazia o pneu se você está no lugar remoto para encher o pneu um saco depende do compressor isso aqui você vai gastar uns cinco minutos cada pneu seu pneu foi 215 se você baixar de 15 e foi encher para 20 ou de 10 e encher para 20 você faz ele com 10 a gente vai levar cinco minutos cada pneu então são no mínimo 20 20 minutos vai gastar 25 que vai tirar de um ponto não tá vale a pena custo benefício custou 80 reais esse compressor assim fraquinho é esse devagar mas gente esse aqui aqui é o compressor de ar de suspensão não vier e 325 30 quem conhece sabe que a potência que escala tem isso aqui é a mesma coisa que enche um compressor de posto você vai encher seu pneu em 20 30 segundos no máximo então é excelente compressor desvantagem preço muito elevado mais de mil reais você vai encontrar depende da marca 800 reais começando com 800 reais o novo usado não indico comprar porque tem um também ele tem um um cilindro pistão isso aqui costuma riscar e vazar compressão vai quando você testa tem uma pressão nossa pressão agora você vai encher o pneu começa a fazer a compressão começa a demorar para encher o pneu é o reparo esse reparo não é barato se for comprar só o pistão de 200 reais com esse conjunto todo uns 300 400 reais que é o cilindro e o pistão então não adianta você colocar um pistãozinho num cilindro riscado que vai estragar a opção que tem um anel de nylon em volta e fora tem biela ou a tem um contrapelo martelo contrapeso que é tipo uma um viraberequim e vai ter o pistão e um rolamento então se estraga a manutenção não é muito barata desse aqui mesmo se você souber fazer sai cara que você vai comprar as peças não são baratas vantagem que você pode colocar na põe embaixo do carro no cofre do motor quando quiser ligar e o consumo dele tá consumo mesma coisa que isso aqui não é tão alto consumo de coisa de 8 amperes 6 amperes esse aqui está nessa faixa também você tem que usar sempre um filtro não esquece disso colocar um filtro não um filtro que vem se for usar para o fold põe o filtro melhor zinho põe uma mangueirinha põe num lugar elevado o filtro e de preferência colocar a caixa de ar aqui ó faz uma mangueira para a caixa de ar se você for no copo parece aqueles arbi o arbi a mesma coisa bem parecido com esse esse é mais rápido que o arbi ainda só que o arbi é muito caro então a desvantagem desse é o preço elevadíssimo comparado com aquele vantagem que você vai encher muito rápido o pneu um cilindro de ar tá vendo aquele cilindro do compressor se enche em coisa de um minuto e meio dois minutos um compressor desse esse aqui esquece que você vai ficar mais de uma hora não vai encher o compressor ele 240psi alta pressão aquele cilindro de compressor são 120psi baixa pressão ele enche um cilindro daquele de 120psi em coisa de nem dois minutos eu já enchei ele é muito rápido o compressor daquele então essa vantagem desse compressor você pode colocar também ele é bem pesado pesa uns 5 kg mais ou menos a desvantagem o tamanho é que ele é um pouquinho maior comparado com com esse outro aqui ó peso que dá uns três vezes mais pesado que esse ou quatro vezes a vantagem que você pode pendurar põe no cofre do motor ele tem um suporte pode pendurar deitado assim não tem problema a posição que vai ficar só que contanto que proteja o filtro de ar né então a vantagem é essa aí pode usar para n funções quem quiser compressor também para colocar aquele ele é barulhento também não é tanto que nem aquele lá mas pode usar também o ruim que você vai ter que colocar uma fonte de de 120 para 12 volts com a corrente de 10 amperes o mínimo para poder rodar esse carinha porque não roda em qualquer compressor qualquer fonte não porque ele consuma muito alto então tem uma dica né então e aí 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 Obrigado.